Em seis processos, R.8.539.51, 2007-19, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 532 de 2013, que disciplina a constituição de garantias pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Diretor relator, doutor José Jorosa. A resolução normativa 532 de 2013 disciplina a constituição de garantias pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, dando um foco de racionalização para o processo em fase do nível de risco para as operações. Contudo, a SFF, diante do crescente número de pedido de anuência prévia, identificou alguns pontos de melhoria na reverida resolução de forma a permitir sua análise célere. Assim, mediante nota técnico 252, a SFF, após compartilhar o assunto com a SRM, apresentou proposta de metodologia alternativa para oferecimento de garantia formada por recebível pelos agentes ao tempo em que recomendou submetê-la ao procedimento de audiência pública com vistas a obtenção de contribuições ao aprimoramento da proposta. Em 4 de setembro de 2015, o assunto foi aminidistribuído por sorteio. É o relatório. A procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.4.2796. E, conforme salientou a SFF em sua nota técnica, o oferecimento de garantias de direitos emergentes da concessão para garantir financiamento está disposto na Lei nº 8.987.15. Por sua vez, a Lei nº 10.604.2002 estabeleceu que as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de energia elétrica somente poderão oferecer os direitos emergentes em qualquer outro ativo vinculado à prestação de serviços públicos com garantia de empréstimo, financiamento ou qualquer outra operação vinculada ao objeto da respectiva concessão. Em síntese, a metodologia proposta tem com base a avaliação do comprometimento de recebíveis de direitos emergentes previsto na legislação, resultando de operações já realizadas pelo agente e com adição de oferecimentos pretendidos para outras operações de captações de recursos. A SFF ressalta que a verificação do somatório do comprometimento de recebíveis existente e pretendida em face da receita operacional líquida obedecerá limite prudencial médio de até 80%, dispensada a anuência prévia. Acima desse limite, o agente deverá submeter o pleito a anel com as devidas justificativas. Em síntese, o agente interessado preencherá uma planilha de apuração ao qual deverá ser enviada a anel para registro. Acima desse limite, o agente deverá submeter o pleito a anel com as devidas justificativas. Sendo sugeridas também alterações no artigo 3º da Resolução 532, que trata das dispensas, para incluir a prescindibilidade de anuência prévia para as garantias vinculadas aos projetos de PLPT e outros de iniciativa governamental. Propõe-se ainda a ampliação das dispensas de anuência prévia para alcançar as delegatárias de serviço público que necessite de oferecer aval ou fiança em favor de sociedade das quais participe, com o objetivo de garantir o financiamento de um novo empreendimento de energia elétrica. E, nessa situação, o teto da garantia será o percentual da participação do garantidor na sociedade que, direta ou indiretamente, detém o empreendimento. Observada a seguinte ressalva. Primeiro, nenhum direito emergente ou qualquer ativo vinculado à concessão poderá ser afetado em face do gravame a ser concedido pela concessionária, em favor dos projetos de energia elétrica dos quais participa. Segundo, a hipótese de execução de garantia controladora da garantia na condição de interveniente aportará recurso suficiente para honrar o compromisso. E três, a garantidora deverá manter em arquivo separado toda a documentação comprovatória da movimentação financeira relativa à operação para efeito de fiscalização. E, por oportuno, ressalta-se que o artigo 8º, que trata dos procedimentos com respeito à documentação a ser apresentado, com requerimento de anuência prévia, foi complementado visando ajustar a instrução processual em face das mudanças sugeridas na resolução. Cuidou-se de estabelecer excepcionalidade para aprovar a garantia quando a destinação de recursos for para despesas urgentes e necessárias à operacionalização do serviço, cabendo observar que as operações de garantia que envolvam a holding como credora e delegatária como devedora serão analisadas sob a ótica da comutatividade. Por outro lado, é importante salientar que as concessionárias deverão atentar permanentemente para os níveis prudenciais de endividamento, de forma a garantir a sustentabilidade econômica financeira da concessão. Conclui-se, portanto, que merece ser acolhida a recomendação de submeter ao procedimento de audiência pública a menu de resolução que altera a resolução normativa 532-2013, acompanhada a respectiva análise de impacto regulatório da nota TEC 532-SFF-2005. Por oportuno, ressalta-se que a análise das contribuições recebidas durante a audiência pública deverá ser conduzida pela SRM por se tratar de assunto regulatório. Dois postos com base nos documentos constando o processo em tela, voto pela instalação de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 1º de 10 de 15 a 30 de 10 de 15, com o objetivo de ocorrer subsídios ao promulgamento da resolução normativa 532, que disciplina a constituição de garantias pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Eu acho oportuna essa orientação que se faz no item 16, claro que com a participação, com o envolvimento da SFF, porque quem lida com esse assunto no dia a dia, no indo, e historicamente sempre tratou, então é fundamental que eles também participem, mas, como você bem colocou, como se trata de regulamento e a ideia, quando fizemos as mudanças que fizemos, é que a parte de regulamento econômico fique mais concentrada na regulação, que é a CRM. E acho que também importa aqui ressaltar que no âmbito dessa audiência, após concluir as análises das contribuições, esse assunto seja antecipado de uma reunião técnica. Eu, pessoalmente, não tive a vontade de aprofundar aqui uma análise no tema, mas acho que para abrir a audiência pública não há mesmo essa necessidade, mas é um tema que eu também tenho interesse em me interar um pouco mais. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu pela instauração de audiência pública, por intercâmbio, exclusivamente por intercâmbio documental, no período entre 1º e 30 de outubro de 2015, com o objetivo de colher subsídios ao aprimoramento da Resolução Normativa 532 de 2013, que disciplina a constituição de garantia pelas concessionárias e permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Próximo item.